Vamos falar sobre conexão na adoração. Meu nome é Déio Tambasco e esse é o meu vídeo e podcast diários. A gente está com esse projeto, com esse desafio, na verdade, e eu estou muito feliz por isso, porque um desafio desse faz com que a gente produza mais do que a gente está acostumado. E como eu sou movido a desafios, eu topei comigo mesmo essa jornada de vídeos diários. Isso demanda muito estudo, demanda treinamento da nossa parte. Então, dizem que quem ensina é o que mais aprende. E é verdade, se você for estudar a fundo, você vai ver que quando você apenas lê, você retém 10% daquele livro e aí você tem todas as formas de aprendizado e a mais eficaz, no caso, seria o ensino. Porque quando você ensina, você acaba praticando todas as outras formas, como escrita, leitura, visual e etc. Bom, falando de conexão, eu lembro de um dia, há seis anos atrás, quando eu saí da igreja que fazia parte, que é a Igreja Renascer, voltei para a minha igreja, que é a Igreja Batista, e eu tinha um evento no interior do país, era Rondônia. E quando eu cheguei nesse evento, eu descobri que era um evento de adoração. E eu falei para aquelas pessoas, eram líderes de louvor, eu falei, gente, eu não sei o que falar para vocês fazerem, mas eu sei um monte de coisa para vocês não fazerem. E eu comecei por ali. Porque, de fato, durante muitos anos, isso por uma escolha minha, não escolha dos outros, não culpo o sistema, não culpo a igreja, não culpo nada. Eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, por aquilo que eu colho, ou pela falta daquilo que eu colho, ou seja, meus bons ou maus resultados. São responsabilidades minhas. E assim você tem que pensar também. Mas o que acontece? Durante todos esses anos, eu tinha uma mente voltada apenas para a performance, para a música, para o show business, né? E eu deixei de lado muitas coisas, como o próprio relacionamento com Deus. É engraçado a gente falar isso. Você está falando com um pastor agora, um cara que ministra sobre adoração. Ministra adoração, como diz agora, a nova gíria, a nova moda de falar é líder de adoração. Vou liderar a adoração. A gente falava ministrar, outros falavam cantar. O que importa é que eu estava mais ligado com o show do que com o louvor e com a adoração. Hoje, graças a Deus, tenho entendido e cada dia aprendido mais com isso. Mas naquela situação, eu não tinha o costume, essa vida de adoração. Não tinha essa intimidade com Deus necessárias para uma adoração. Me fizeram uma pergunta falando como fazer para conectar com as pessoas quando você está ministrando adoração. Eu acho que a melhor resposta seria conecte-se primeiro com você mesmo e com Deus, para depois querer conectar com as pessoas. Porque adoração é relacionamento. Não adianta eu querer que você se envolva num momento de intimidade com Deus, sendo que eu não estou envolvido. Então, eu tenho aqui cinco perguntas para fazer para você e eu tenho certeza que vão fazer diferença para você. A primeira delas é, a tua música é a tua verdade? Você precisa ser sincero com você mesmo, porque muitas vezes você está levando um ministério, que no caso não vai ser um ministério, porque se não é para você, não é. Mas você está levando aquilo que era para ser um ministério, simplesmente como uma carreira, uma carreira artística, uma profissão. E eu não tenho problema se você disser para mim, não, a música para mim é apenas profissão. Eu tenho cursos para isso, para você alcançar o sucesso na arte. Mas se estamos falando de louvor e adoração, estamos falando de ministério. Estamos falando de relacionamento com Deus. Se você não tem relacionamento com Deus e se o relacionamento com Deus não é a sua verdade, vai ser difícil ser a verdade das pessoas que estão te acompanhando. Responda para você mesmo. Segunda pergunta. Tua vida condiz com o que você canta? Então, olhe bem para o repertório que você está cantando. Porque pode ser que uma ou duas músicas, se não todas, nem poderiam ser cantadas no teu repertório. Eu estou constantemente vendo as músicas e eu vejo o Senhor, como eu estou distante disso. Eu peço a ajuda de Deus, eu tenho buscado maneiras de melhorar, maneiras de melhorar a minha performance, o meu jeito de cantar, o meu jeito de agir, o meu jeito com Deus quando as pessoas não estão olhando. Porque eu acho que a chave da conexão não é quando você está em cima do palco, mas é quando você está no altar. E geralmente o altar é onde você se conecta, é onde você se refaz, é onde você se transforma e é moldado como um vaso, é quando as pessoas não estão vendo. Terceira pergunta. Você leva o seu chamado a sério? É como eu falei, tem gente que não leva como chamado, pensa como uma carreira. É uma aptidão, eu tenho uma música, eu tenho uma arte, eu tenho uma dança e isso para mim é uma carreira. Tá, mas se você conhece a Jesus, você sabe que você tem um chamado e Deus te capacitou e tem um propósito nisso. Está alinhado, você está alinhado com o teu propósito? O teu trabalho, o teu ministério, a tua carreira estão alinhados com os teus propósitos, ou seja, os propósitos de Deus para a tua vida. Eu tenho até, estou me acostumando com esse novo jeito de pensar sobre propósito, porque antes eu pensava que o propósito era um só e hoje eu entendo que Deus tem propósitos para você. Se você tem talentos diferentes, maneiras diferentes, coisas diferentes que você gosta, de repente Deus tem planos diferentes para cada coisa, para cada aptidão que Ele te deu. Então hoje eu penso no plural, mas é quase a mesma coisa, ok? Próxima pergunta, quanto você está disposto a abrir mão? Essa é uma pergunta que requer um momento de silêncio e reflexão, porque adorar é entregar, é abrir mão. Se você for olhar para Abraão, que entregou o seu filho e antes de subir ao monte disse para o pessoal, espera que a gente vai subir e adorando voltaremos, tendo adorado voltaremos. Essa adoração que ele diz é o próprio holocausto e nesse holocausto o seu filho seria sacrificado. Então, você está disposto a abrir mão do teu melhor? Você está disposto a sacrificar aquilo que de repente te custa muito? O teu nome, a tua reputação? E isso me leva à última pergunta. Se o teu nome não estiver vinculado com o negócio, você ainda assim o faz? E eu disse de propósito, eu disse negócio, porque muitas vezes a gente entende o ministério, estamos falando de adoração, o tema de hoje é adoração, estamos falando de vida com Deus, ministério, se você não tem como ministério, pode ser que seja muito doído para você abrir mão da sua própria reputação, do seu nome. Então, muitas vezes a gente está dizendo que constrói para Deus e para o reino, mas se tocar no nosso nome, se tocar na nossa reputação, se tocar na nossa autoridade, a gente se sente ferido. E quantas e quantas pessoas a gente não conhece que tem esse tipo de pensamento? Eu não estou aqui para julgar, mas eu estou aqui para ter esse papo com você. Espero que essas palavras ou essas perguntas possam gerar muitos insights na tua mente. Ministério não é carreira artística. Ainda que quem me conhece sabe que eu falo muito sobre isso, dá para andar junto? Dá para andar junto. Andar junto seria viver do ministério, porque se você precisa viver do ministério, a gente vai falar isso num próximo podcast ou dailycast, viver daquilo que você ama é fazer daquilo que você ama profissão. E para fazer daquilo que você ama profissão, você tem que pensar em dinheiro, pensar em maneira de sobreviver. Você não vai sobreviver de doações. Você precisa vestir, você precisa comer, pagar contas. Isso envolve pagamento. Se você não tem uma mente boa para isso, você não vai saber separar as coisas. E ao mesmo tempo que elas caminham quase que juntas, elas são coisas diferentes. Quando penso em ministério, eu penso que ministério não é carreira artística. Então não adianta você se colocar como servo e ter postura de artista, no sentido de aquele cara super glamourizado, aquele cara inacessível, aquela pessoa que é difícil de achar, difícil de encontrar, difícil de você tirar uma foto, difícil de você escrever, até dar um autógrafo. Por que não? Não tenho problema nenhum com isso. Que problema teria? Você não está me endeusando. A gente está falando do mesmo Deus. Eu estou falando de Jesus para você. Se você quer uma lembrança minha, quem sou eu para negar isso para você? Então olha só, quando às vezes a gente está dando uma de humilde, a gente está sendo mais do que arrogante. Então presta muita atenção. Precisa ser levado a sério. O ministério precisa ser levado a sério. Porque ele vai além do nome, da reputação, de ser conhecido, da carreira. O ministério vai além de carreira. Tua vida com Deus vai além desse tempo limitado que a gente tem aqui na Terra. A gente tem aqui no máximo 80, 90, 100 anos, mas a nossa vida é eterna, nosso espírito é eterno. E aí é disso que eu estou falando. Quando a gente fala de ministério, a gente está fazendo a vontade de Deus e trazendo outras e outras vidas para o Senhor. Vai além de carreira. E falando de relacionamento, quem não conhece Jesus a fundo, não serve para falar de Jesus. Não adianta você dizer para mim, ah, eu nasci para evangelizar. Eu já falei isso. Nasci para evangelizar, não sou adorador. Quem não é adorador não serve para evangelizar. Porque você não vai falar de alguém com quem você não tem relacionamento. Bom gente, é isso. Espero que você daqui para frente tenha um novo olhar sobre o teu ministério. Um novo olhar sobre a adoração. E a gente vai continuar falando mais e mais. Você pode escrever para mim, fazendo perguntas. E na medida do possível eu vou trazer isso para os deles. Você pode escrever aí pelo YouTube, fazer suas perguntas, dar uma sugestão para a gente melhorar esse relacionamento nosso. Não sei se você percebeu, mas eu tento fazer isso de uma forma mais natural possível. Eu estou com o celular aqui me filmando. Estou usando agora a Gol Mixer. Que fiz um rolo com o meu amigo, o Bruno. E é super legal. Consigo colocar um microfone dentro da roupa aqui para o vento não atrapalhar. Então a gente vai tentando melhorar a parte técnica. Outro celular na mão, onde eu estou gravando podcast. Então isso aqui está sendo gravado sem edição. Estou falando para vocês. Estou tendo insights. Se eu tossir, se eu tiver um branco aqui, você vai ter que segurar a onda comigo aí. Porque a coisa tem que ser o mais natural possível. Não estou vislumbrando a quantidade de seguidores, mas a qualidade das pessoas que querem crescer. E o meu envolvimento com você é esse. Portanto eu peço que você me ajude também com essa questão dos algoritmos da rede social. Deixa o teu curtir, dá um joinha, compartilha nas redes sociais com as pessoas. Com as pessoas que você gosta principalmente. Não que você não goste de ninguém. Quem somos nós para não gostar das pessoas? Mas tudo bem, tem uma pessoa que você tem mais afinidade. Essa pessoa que você tem mais afinidade, compartilha com ela. Porque aquilo que é bom para você, se está sendo bom para você, você compartilha com as pessoas que você ama. Ouvi o Conrado Adolfo dizendo, você não vai dizer de uma grande oportunidade para quem você não gosta. Você vai lá, olha, não gosto de você, mas eu quero te mostrar um cara que está realmente fazendo diferença. Não, você não vai fazer isso. Ainda que você não seja aquele tipo de pessoa, não, não tem uma pessoa que eu não goste. Mas você tem as pessoas que você tem mais afinidade. De repente, pessoa que você anda, pessoa da tua banda, outros músicos da tua comunidade, da tua igreja. Faz esse favor para mim, faz esse favor para os teus amigos. Se está sendo bom para você, compartilha com as pessoas, ok? Muito obrigado e mais um aviso aqui. Na semana que vem, quinta-feira, dia 6 de dezembro, a partir das 9 horas da noite, nós teremos uma live. Vai ser um workshop de quase duas horas ao vivo. Se bobear, vai passar das duas horas. E o tema é viver de música. Se você tem esse sonho, essa live, esse workshop online é para você, ok? Para se inscrever, vai ter um link aí em algum lugar ou você pode me chamar também no WhatsApp e aproveita e faz parte da minha lista de transmissão. 0 operadora 11. Esqueci, depois eu passo. Vou escrever aí em algum lugar. Eu mexo com esse telefone o dia inteiro e acabo esquecendo. 5, 7, 2, 7, 3, 2, 2, 8. Acho que é isso. 11, 5, 7, 2, 7, 3, 2, 2, 8. Tá bom? Me chama no WhatsApp e a gente vai... Eu vou te colocar amanhã, por exemplo, eu vou escrever bem grande aqui o meu telefone para eu poder passar para vocês e não passar vergonha aqui de ficar esquecendo as coisas. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.